Essa confusão foi lá na quadra 102 de Samambaia na noite da última segunda-feira. Segundo o que está sendo investigado pela Polícia Civil, estava acontecendo ali uma partida de futebol e durante uma falta, uma cobrança de falta, um adolescente de 16 anos foi espancado. O detalhe é que os dois agressores são pai e filho. O adolescente ali, agressor, partiu para cima da vítima ali e o pai também o ajudou. Os dois agrediram esse menor, deram socos, deram chutes nessa vítima. E aí, Nicole, esse sujeito que deveria dar um exemplo de pai, mas que na realidade deu exemplo ali de como ser um marginal, um criminoso, ele teria, segundo testemunhas, teria segurado a vítima para que o filho o agredisse. Depois, esse menor agressor teria ido em casa, pegado uma faca e feito algumas ameaças ali contra esse adolescente que tem 16 anos. A Polícia Civil está investigando esse caso aí e pai e filho podem responder por lesão corporal e esse pai pode responder também por corrupção de menor, viu, Nicole?